Vai que vai Levanta a mão então já, naquele jeito Vamos já pro alto aí pra me puxar o medo Ah, mata esse cara do Detroit Puta louca, vai, faz beijo, não pode Ah, mata esse cara do Detroit Uh, 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 uh Fala o pique assim, puto, tu nunca vai ter fit com Detroit Ah, bateu um pio de comigo, na verdade Cê vai ter que chegar e comprar Porque o bagulho tá caro, meu mano Vou falar que por cê que não vai dar Tais um diazinho, mano, então já chegou Seu dia de apanhar Então toma sacode Aí maloqueiro, cê tá ligado, parça Eu sou verdadeiro, eu tô pensando assim Qual que é a vida aí, parceiro Chamo de mim, falo assim Cê consegue realizar o seu desejo De ganhar de mim, de papá pra próxima Cê tá ligado, parça Imagina é ótimo Esse cara, ele não é sujeito homem No talento, ele já consome Realizar o desejo com o telefone Meu desejo é realizado quando eu tô com o Mikon Kone É essa a questão que eu já mando Até porque eu tô no comando Cê quer me amassar? Vocês ouviram Muitos tentaram Quantos conseguiram? É essa a questão Então cê sabe bem É essa a introdução Aliás, ele não entendeu Eu desejo ganhar de mim Esse desejo, ele é seu Até porque cê sabe Pra mim tá tudo bem Não quero ganhar do ser Porque pra mim cê não é ninguém Calma lá Calma lá Calma lá Família, vocês ouviram Vocês entenderam Certo? Barulho para a KN Certo, primeiro round Barulho para a Jornal Por vocês é 1 a 0 Jornal Família Tudo que vai Volta E quem terminou? Começa Jornal na voz DJ Sai da noite Levanta a mãozinha Ó, peraí, peraí, peraí Ó, ó, ó Esse é o grito da favela Que até surro vai ouvir Família TNC Família TNC Esse é o grito da favela Que até surro vai ouvir Família TNC Família TNC Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou Tá ligado, mano? Agora eu vou em frente Até porque cê sabe Você é delinquente Os caras da risada Eles são sorridentes E eu também vou rir Da piada aqui na minha frente Então cê sabe muito bem Até porque cê sabe Na sua mente você é refém De rap você acha que você desenrola Então tira um conteúdo De dentro da cartola Aliás, ele não desenrola Tira uma rima de dentro da cachola Porque sua mente tá presa na gaiola Se não manda um conteúdo Vai embora Essa é a questão Então cês peguem porta Até porque eu cortei É só ver a horta Cala sua boca, trutão Vou rimar aqui então Agora que nem sabe Eu sou o além Cê falou que vai me matar Porque eu não sou ninguém Agora te matando Eu me torno alguém Então cala sua boca Te matar de toca Mano, vamos contra Que eu sou mais vida louca Tá falando isso Pra tentar baixar o astral Mas eu não sou delinquente Eu sou um marginal A margem da vida A margem das batidas Cê tá ligado? Mas a cada rima que aplica Eu tô te matando Falou que assim eu sou piada Mas a cota na minha frente Já tá garantida Ô seu rostário Pode pra meu mano Vou falar sem comentário Bagulho foi foda Até somei hilário Mas sinceramente Porra nenhuma Esse cara é de adversário Uuuuh Ah, ei Tá. Tá.